Bem-vindos a volta! Vamos jogar Final Fantasy Mystic Quest. Vamos voltar para a floresta, agora que temos o machado. E podemos fazer um pouquinho de vandalismo aqui. Para conseguir uma poção. Maravilha! Precisamos pegar um elixir para curar a Kaeli. Daqui a pouco falo sobre o campo de batalha. O elixir está aqui no Sand Temple. Vamos lá. Mais fácil do que eu esperava. Mas está vazio! Apareceu uma pessoa. Procurando por... Cure, garoto. Primeiro de tudo, meu nome é Benjamin. Eu estou procurando por um elixir. Eu vou te vender por 9000 GP. Que tal? Uou! Cara demais! Escuta, garoto. Essa coisa é preciosa, sabe? Minha mensagem de apenas 2 GP por mês. Então vamos fazer desse jeito. Eu vou para a Bone Dungeon para encontrar um tesouro. Você vem comigo e me ajuda. Se eu conseguir o tesouro, você consegue o elixir. Eu tenho escolha? Quando vamos. Tem um campo de batalha aqui perto. Por que você não mata alguns monstros lá e talvez ganhe alguma coisa, garoto? O nome é Benjamin. Ok. Tristan se juntou ao grupo. Aí é o seguinte. Esse campo de batalha... São... Várias batalhas que você vai enfrentando em sequência. É... Nicos bem fáceis. Acho que eu consigo matar todo mundo com um golpe só. Seja do Benjamin. Seja do... Do Tristan. Eu acho que esses são os... Aqui são só esses dois tipos de inimigos. Esse cara inclusive é vulnerável ao... Machado. A arma do Tristan é o Shuriken. Que vai gastando. Ok. Eu já me adiantei um pouco. Aí eu consegui todos os campos de batalha. Eu já... Quer dizer, eu já fui cumprido. Aqui eu tava só com o Benjamin. Eu ainda não tinha pegou o Tristan. Mas dá na mesma. Porque aí quando você completa as 10 batalhas. Você ganha alguma coisa diferente. Você pode ganhar alguma coisa diferente. Aqui não. Aí... Vamos ver. Aí depois que você conseguiu o Tristan. Aqui. É no Sand Temple. Se abre dois caminhos. Uma pro... Pra aquela dungeon lá em cima. Tem mais um campo de batalha. Eu vou mostrar. Tem um inimigo... Não, não tem inimigo novo. Acho que aqui eram os mesmos inimigos. O Tristan tá... É... Aí vamos lá. Segundo campo de batalha. Você ganha... Charm. Que é uma armadura. Só que aqui você não precisa equipar armadura nem nada. Acho que já fica... Aqui. Normal tudo. Beleza. Aí eu tenho outro... Save States. Aqui já tá tudo certinho. Por aí. Então vamos lá. Eu já me adiantei no meu teste. E... Fiz algumas coisas... Em off. Só pra acelerar as coisas. Beleza. Aí aqui temos que... Esse cara não precisa enfrentar não. Mas enfim. Bem vamos lá. É... Inimigos novos. É... Aqui ainda dá pra matar todo mundo com um golpe só. Que eu devia de preferência focar nesse cara aqui pra envenenar. Deixa eu ver. Acho que deu na mesma. No final das contas... Não. Não. Eu não precisava enfrentar essa batalha. Mas agora já foi. Aí... Três... Poison Toads. Eu vou cortar essa batalha. Ok. Por envenenamento... É... Uma... A única coisa que eu posso fazer... É usar... Cure Potion. Que seria o remédio do... De Final Fantasy, né? Ok. Cure Potion. Agora teremos um inimigo novo. O Sandworm. Ele também morre com um golpe só. Beleza. Aí tem baús nas duas laterais. Vamos atrás disso. Ok. O Basilic eu já mostrei. Se não mostrei eu mostro agora. É uma batalha rápida. Essa dungeon aqui é bem fácil. A próxima vai ser um pouquinho mais complicada. Não a próxima imediatamente. Ah... É que eu vou terminar o próximo vídeo. Ok. Seguindo. Estrelas Ninjas. Eu vou enfrentar esse cara aqui. Porque... Vamos... Voltar sozinhos. O Tristan vai sair do grupo. E... Só que os inimigos não vão ressurgir. Então... Eu enfrento essa batalha aqui com os dois. Para não ter que enfrentar... O... Só com o Tristan, né? Hum... Aí o caminho já tá aberto. Só vou enfrentar os inimigos que eu preciso enfrentar. Não faço questão de enfrentar... Hum... Tudo mundo não. Hum... Beleza, próxima batalha, mais uma, vai ter mais duas pelo caminho, beleza, agora só mais um Sandsworm, finalmente baú com Estrela Ninja, nem é tão necessário assim pegar esses baús que eu acho que não vai faltar Estrela Ninja, mas vamos pegar, né? Ok, aí aqui temos uma parte para sair pulando, aí uma passagem secreta para cá ou não? Ah, não, aí eu preciso descer na água, e também não é, ah sim, aqui, Maravilha, você vem para cá e tem uma passagem bloqueada, essa porta está trancada, lá vai, olha isso, ok, não é demais? Eu vou te vender por barato, que tal 50 explosivos por 30 GP? Ok, beleza, aí, isso aqui é uma arma nova, o jogo automaticamente substitui a arma, Mas eu vou querer guardar a bomba, mas eu vou, você pode usar para, de uma maneira parecida com o machado, para abrir caminho Você vem aqui, aperta o botão de ação e desbloqueia algumas passagens Steel Shield, isso aqui também equipa automaticamente Ok, como eu já devo ter mencionado, é até simples demais esse jogo, eu vou economizar a bomba, nem sei se eu preciso tanto assim É, tá dando conta do recado, o machado então, para que usar a bomba que é um, é, você gasta esse item, né? Ok, aí aqui, enfrentar o mínimo de batalha, mas esse cara aqui Migo novo, só para mostrar o, bomba tem efeito de área, mas isso aí, dilui o ataque, então, prefiro usar Machado mesmo, que é o suficiente para matar Ok, uma coisa ruim, esse status blind Eu tenho pouca poção, né? Pouca hill potion Eu não tenho magia para curar isso? Mas tudo bem Bora Abrir essa passagem, mais um inimigo Eu tinha a impressão de que diluía o dano, mas eu acho que não, acho que causa o mesmo dano Sei lá, acho que o inimigo que eu usei, a bomba Uma vez ele Que era, os inimigos que eu usei, eram resistentes a isso Não sei Bom, isso aqui eu não vou mostrar Ah, eu vou acabar mostrando só para, não sei se eu mostrei antes, é, você pode mudar a arma no meio da batalha Você precisa ter mudado no mapa Ok, aí aqui não tem mais baú, é só seguir em frente Esqueleto, acho que inimigo novo, né? Aqui também, você mata com um golpe só Essa dungeon é bem fácil Ok, agora Vamos para cá Espera, tem um baú para este canto aqui e tem um inimigo novo Ok, aqui eu vou querer usar uma bomba Triste ataca o outro Ah, suficiente para matar, pensei que ia dar mais trabalho Mais explosivos, perfeito Aí falando de explosivos, você precisa usar uma aqui Aí aqui tem uma passagem, passagem para uma área opcional Aí aqui você pula Vem para cá Tem um baú com estrela Na água não tem nada Você pode evitar Ok, para cá Vai ter baú, né? Não, aqui é o caminho certo O baú é para baixo Tem que enfrentar um dos dois Vamos pegar o esqueleto Ok, o esqueleto pode confundir Porque é bem ruim E eu não consegui matar no primeiro turno Não, não, não Não usa a bomba, não Beleza Estrela ninja E vamos seguir para o caminho certo Seguindo Mais uma batalha É Ainda não tenho total certeza Mas acho que sim A bomba Se você usa contra vários inimigos O dano é diminuído Então nem vale tanto a pena usar Esse cara é inimigo novo, né? Sim Minotaur zombie Ele pode Cheio de querer causar estados adversos Então vamos Mais forte contra ele Pronto Você já era Certo Certo Aí para cá Mais um inimigo Certo Aí para cá tem baú Maravilha Agora Estrela ninja Que não é nem para mim Então não é tão útil assim Tem de vista que o Tristan Não vai ficar muito tempo assim no grupo Seeds Isso aí recupera MP Amigo Beleza Aí teremos vários inimigos pelo caminho Mais um Beleza Agora caminho livre Mas vamos ter que abrir com bomba Seguindo aqui Vai ter uma área que só tem um baú Não tem inimigo nem nada Quake Uma magia De dano de terra Vai ser útil Ok Seguindo Tem que usar a bomba de novo Aí aqui já é o chefe Então deixa eu ver Ah Por que não Cura Totalmente E vamos lá Você nunca vai me derrotar Eu tenho o poder do cristal da terra Certo Aí aqui vamos Usar Quake E atacar Ele bate forte Esse cara bate forte Continua usando o Quake Ataca Ele também pode usar o Quake Certo Agora Quake E usa Life No Benjamin Uh Não matou Maravilha Agora Cuidado hein O jogo memoriza o último ataque Então Não use Life de novo Agora Vou usar a bomba Porque esse cara Leva bastante dano Com isso Aí eu vou precisar curar hein Tá quase morrendo Mas vamos lá Life Ah Não Não O que eu estava falando Justamente Cuidado Ouch Quase morrendo Ouch Vai morre Pronto Beleza Vai ter uma cena agora O cristal apareceu Olha o cristal Esqueça isso Vamos pegar essas coisas aqui Eu vou manter isso Aqui está o que você queria Elixir Beleza Temos várias coisas Esse cristal aqui Não dá para fazer nada Ops Não era isso que eu queria Não dá para fazer nada Com esse cristal Que eu saiba Acho que não Sandcoin Isso aí vai ser uma Coisa importante Agora é só pular de volta Olha eu tenho que ir Te vejo por aí Te vejo por aí Garoto Certo E o turista saiu do grupo Agora é só voltar É o mesmo caminho Os inimigos não vão ter ressurgido Fazer um corte Voltar para a floresta E passar o Elixir para a Kale Ok Estamos aqui no comecinho Da dungeon Só para mostrar que Aquele inimigo que eu enfrentei No começo Eu não preciso enfrentar ele Só com o Benjamin Que facilita as coisas Beleza Agora Vamos para Floresta A Kale está aqui Benjamin É realmente você? Aqui está o Elixir Obrigado Agora eu posso visitar Spencer em Aquário Por que eu não vou Para Aquário primeiro E dou uma olhada? Onde é? É através da Passando pela Fox Tower Ao Nordeste Certo E se você fala de novo Com ela Cuide-se Beleza Os baús Eles ficam Eles são reabastecidos Acho que podemos Desver assim Então eu posso vir aqui Pegar esse aqui De novo Ah Por que não Ok Tem mais uma coisa Para fazer Vai ter mais um campo de batalha Que é aqui Agora eu não lembro Se tem inimigo novo Mas por enquanto Temos só caras Que já enfrentamos Inimigos fortes Mas vamos de Quake Principalmente sozinho Mas não tem problema Você pode salvar Qualquer hora do jogo O ruim é que ele pode Confundir E paralisar Mas de resto Acho que só tem inimigo repetido Bom Eu vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos seguir Para Para a torre do foco Mas Em off Eu vou Completar esse campo de batalha Só vou deixar faltando Uma batalha Que eu mostro No começo do próximo vídeo Então obrigado Por assistir E até a próxima